Meu nome é Fernando Vilela, eu sou artista plástico, autor e ilustrador e estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Deuzebra no ABC que é uma publicação que eu fiz com a Pulo do Gato, a editora Pulo do Gato e a ideia desse livro surgiu assim eu estava num ateliê de um amigo e tive a ideia de um bicho emendado no outro então me veio a imagem de uma anta que agarra o rabo de um burro e o burro beija a barriga de um camelo então cada bicho faz uma ação sobre o bicho da letra seguinte e a letra da ação é a mesma letra do bicho então ele já começou com uma ideia de jogo e esse foi o primeiro boneco, ele chamava ainda a bichodário e aqui a gente tem uma sanfona em que vocês podem ver um bicho emendado no outro criando uma sequência narrativa então diferente de um ABC tradicional, eu resolvi fazer uma história mesmo onde os personagens são os bichos de cada letra bom, na medida que eu fui desenhando eu descobri que existem muitos bichos fascinantes, interessantíssimos e seria muito pouco ter um bicho para cada letra então eu resolvi colocar os outros bichos na história mas não contar, não falar o nome deles então se vocês forem ver o livro vocês tem aqui na letra A uma arara, uma abelha mas o texto fala de uma atrevida anta e você só descobre o bicho da página seguinte quando você vira então já é um outro jogo o jogo de adivinha porque você vê aqui dromedário que dormiu do lado do aí você deduz que pode ser um elefante então a ideia desse abecedário foi de criar múltiplas possibilidades de jogo em que você adivinha o bicho em que o bicho tem a mesma letra e mesmo assim não couberam os bichos todos que eu queria aí eu criei uma outra brincadeira que foi o final do livro então nós vamos até a letra Z de bicho a bicho e vários bichos que não são mencionados apenas no final quando você chega na letra Z teoricamente o abecedário acabaria na letra Z mas virando a página o autor é questionado porque ele não colocou o nome dos bichos que aparecem nessa história e ele ainda é questionado que tem muitos bichos que não apareceram na história e ele é questionado pela coruja que aparece aqui no final depois do final do livro e assim que você vira a página você tem uma série de animais que não fazem parte da história mas que eu fiz questão de colocá-los no livro e na última página na guarda do livro a gente tem uma espécie de galeria de bichos onde você tem a cara ou o corpo de cada bicho e o nome embaixo então seria digamos assim um glossário do livro e se a gente for perceber essa galeria de bichos ela está na primeira página do livro só que sem os nomes de modo que você também pode fazer um jogo de adivinha de perguntar que bicho é esse ou aquele e você tem a resposta aqui no final então é isso Deus Ebra na BC é um livro que tem muito humor e que propõe além de uma leitura linear a criação de vários jogos e várias possibilidades de explorar um livro sobre abecedário e aí e aí e aí Obrigado.